Sparco, você está uma hora aí nesse computador. Você está com os dois computadores. Xiumigus, eu estou estudando para a prova de amanhã. Daqui a pouco eu durmo. Uma hora depois. Ai, Sparco, vem dormir. Calma, já vou. No dia seguinte. Ai, Sparco, ai meu Deus do céu, que é isso, um zumbi? Oi. Sparco, você está com uma olheira horrível. Eu sei, eu não dormi direito. Eu falei que era para você dormir. Toma um cafezinho. Você vai se acalmar com o cafezinho. Isso funciona toda vez comigo quando eu estou com sono. Sparco, você sabe que eu não gosto de café. Ah, mas se é um golinho, você vai ficar esperta. Você ficou com seus olheiros horríveis, você está com sono, você vai ficar esperta. Tente tomar pelo menos um golinho. Pode ser com leite, pode ser normal. Se for para tomar, eu tomo normal. Eu não gosto, tem gosto amargo. Mas tenta tomar. Ok, só para fazer a prova mesmo. Meu Deus, o que foi isso? Já está pronto. Mas... Bora, bora, Amora. Mas como é que ela se espertou? Você acha que vai tirar a nota boa na prova? Eu acho. Foi bem fácil. Só a questão 20 que eu não consegui direito. É verdade, a questão 20 estava um pouco pesada. Amora, cadê suas mães, Sparco? É, ela estava com muito sono ontem. Mas aí ela tomou um café, não sei o que deu nela. E olha que a língua de café. Esquisito, hein? Eu não vi ela desde de manhã cedo. Uhum. Ela está esquisita. Ela vem vindo aí até de você. Sparco, você acha que eu consegui fazer uma boa prova? Eu acho que sim. Eu consegui fazer todas as questões. A 20 estava mais fácil. O quê? Estava mais fácil de todas. Eu estudei muito ontem à noite. Eu estava com uma olhada horrível, mas agora voltou. Esquisito. Enfim, a gente tem que ir, amigas.